Caralho, que bagulho sinistro Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Paranga, paranga, faz facinho do humano Mas aquele que eu tô com vergonha Caralho, que bagulho sinistro Vaporei um lance, acho que tô vendo bicho Caralho, que bagulho sinistro Vaporei um lance, acho que tô vendo bicho Abastece, chacoalha e volta pra dança Parou, abastece, chacoalha e volta pra dança Tô vendo espada, tô vendo duende De lança é esse, é o tal do bico verde Tô vendo espada, tô vendo duende De lança é esse, é o tal do bico verde Caralho, que bagulho sinistro Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Paranga, paranga, faz facinho do humano Mas aquele que eu tô com vergonha Tô com vergonha De lança é esse, é o tal do bico verde De lança é esse, é o tal do bico verde Caralho, que bagulho sinistro Vaporei um lance, acho que tô vendo bicho Caralho, que bagulho sinistro Vaporei um lance, acho que tô vendo bicho Abastece, chacoalha e volta pra dança Tô vendo espada, tô vendo duende De lança é esse, é o tal do bico verde Tô vendo espada, tô vendo duende De lança é esse, é o tal do bico verde Esse é o Murilo Azevedo, tá mais famoso que pedra de craque Azevedo